Seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou testar o cajado de pedra. Sim pessoal, como muitos de vocês já sabem, na atualização o B23 ele sofreu um aumento no dano dele. Então de verdade, eu tô aqui hoje pra poder usá-lo e pra poder ver se de repente ele volta pro meta, se de repente ele voltou de fato a ser uma arma um pouquinho mais competitiva e vou falar alguns argumentos aqui de acordo com o que eu notei jogando, beleza? Então já vai deixando o seu like aqui embaixo, beleza? Vamos bater 115 likes aqui, eu tenho absoluta certeza que vocês vão conseguir porque vocês são realmente muito top e a gente tá batendo muito rápido essas metas, cara. Eu tô muito feliz com isso. E por falar em metas, eu não poderia deixar de fora a meta de você se inscrever aqui no canal, beleza? Então se inscreve aqui no bagulho e se você for viciado no Realme, ativa o sininho das notificações. Desse jeito você vai ser um dos primeiros a assistir os vídeos quando eu postar aqui no canal, beleza? Inclusive, quando a gente chegar nos 10 mil inscritos, eu vou pintar minha barba metade azul e metade rosa igual o cabelo do MC Brinquedo. Então, mano, se você quer contribuir com isso, se você quer ver de fato eu ridículo desse jeito, moleque, se inscreve. Na moral, se inscreve e manda pros seus amigos também caso você já for inscrito, morou? Enfim, agora vamos cair aqui... Não sei onde eu caio, cara. Tô de fato um pouquinho em dúvida, mas eu acho que eu vou pra Red Gardens, vambora. Tem algumas cidades boas aqui pra poder cair, que estão fora da safe, que depois a gente vai poder ir pra lá com fácil acesso, mas eu vou cair em Red Gardens mesmo, demorou? Enfim, eu tô usando aqui a minha skin da maga, tá bom? Não bugou, não deixou de carregar, né? Eu tô usando aquela skin padrão porque, velho, no Alpha, esse cajado de pedra era uma das armas mais fortes, quiçá a arma mais forte de todas com relação a armas da classe, né? Então, tipo assim, era muito mais forte, depois sofreu muitas mudanças, algumas mudanças muito nada a ver que, enfim, a gente não consegue entender muito bem. Então, pra poder relembrar esses velhos tempos de Alpha, esses velhos tempos no qual era, de fato, uma arma muito forte, eu vou usar aqui a skin padrão da maga, beleza? Agora, vambora, velho. Vamos torcer pra que não caia muita gente aqui, pra que eu consiga pegar a arma e consiga desenrolar os Nuggets. Tô jogando no servidor norte-americano, tá bom? Pra poder encontrar com uma porcentagem um pouquinho maior de jogadores. Tá, shotgun. Uma runazinha. Deixa eu ver, caiu alguém por aqui. É, caiu. Cairam dois, na verdade. Deixei a maga um pouquinho mais longe dos sonhos dela. Mano, e aparentemente tem um cara ali do lado também, né, velho? Ok. Beleza. Vambora, vambora, mano. Tem mais um ainda pra gente poder matar, mano. Mas de boa. Nossa, eu tô com 156 charge, não tem nem dois minutos de partida ainda. Só preciso ver de onde que tá o outro, mano. Aqui, eu tô escutando o cavalinho. Nossa, até que minha mira tá simpática, hein, galera. Na moral. Caraca, bicho. Isso daí quer flicar igual a galera chama, mano? Não sei se é exatamente isso, mas... Eu sei que eu acertei todos os tiros e isso pra mim já basta, independente da técnica. Você vê que eu sou ou 8 ou 80, né? Ou eu acerto todos ou eu erro todos. Ah! Ah! Ok. Vambora, mano. Mano, mas de verdade, eu só espero não dar o azar de encontrar ou com um cara que joga muito bem, ou com um maluco de Arbalest, tá ligado? Que era, no caso, com aquela besta lá que eu fiz até vídeo esses dias. Eu espero muito não encontrar com esse tipo de jogador, porque, mano, senão vai me atrapalhar muito, velho. Assim como tem atrapalhado. Numa das partidas que eu tentei gravar pra vocês aqui, eu morri pra Arbalest. E na outra, eu simplesmente encontrei com o Bugiganga e morri pra ele logo no começo da partida. Então, eu acho que talvez eu não esteja com muita sorte. Mas, enfim, já vamos colocar aqui pra poder fazer o Cajado de Pedra. Tomara que já venha lendário. Aí, boa, moleque! Já veio lendário. Já vou fazer o Totem também, porque, mano, muito importante mesmo. E também, mano, vou fazer... Ah, vou colocar uma runa aqui pra fazer. Beleza? Fazer uma runazinha aqui pra poder ver, de repente, ver um reparo passivo, de repente, ver uma runa de poção de armadura. Enquanto isso, eu pego o resto das chars da galera. Aí, galera, tá aqui o Cajado 280 de dano e 1.8 tiros por segundo. Por falar no dano dele, uma coisinha que eu queria até perguntar pra vocês aqui, sendo bem sincero, velho. Deixa eu fazer uma habilidade ofensiva aqui. Eu queria até perguntar pra vocês qual maestria vocês acham que é melhor pra poder usar com esse Cajado. Essa maestria que eu tô usando aqui nesse momento, que é essa daqui na qual você ganha um bônus de 300 de dano, caso os três shots acertem, né? Caso as três pedrinhas acertem no seu inimigo, você automaticamente dá mais 300 de dano. Ou vocês preferem aquela outra, aquela outra maestria, na qual aumenta o dano de todas as armas da maga? Eu, de fato, fiquei muito em dúvida na hora de escolher, na hora de gravar esse vídeo aqui, porque, realmente, as duas me parecem ser muito bacanas. Nossa, foguinho, gode demais, moleque. Caraca, eu acho que eu vou fritar os malucos rapidão, hein? Mas, enfim, as duas me parecem ser muito bacanas, tá ligado? Por isso que eu, de fato, fiquei em dúvida. Eu procurei usar essa daqui, vou testar, mas, obviamente, se você estiver jogando bastante com essa arma e puder acrescentar em alguma coisa, pode comentar aqui embaixo, que eu vou ler o seu comentário e vou interagir com você com toda certeza, demorou? Agora, safe fechando, vamos lá pra Vale, na moralzinha. Enquanto isso, só vou passar aqui nessa cachoeira, porque, de repente, a gente encontra até um item bacana, né? Mas vou passar aqui só pra poder dar uma luteadazinha e já vou pra lá, beleza? Opa! Ó! Meu Deus do céu, calma, que agora tem um... Oxi, como assim, mano? Guerreiro Full Disney aqui, velho! Nossa Senhora! Cara, o jeito que essa arma tá, velho, tá de verdade, tá muito ridículo, mano. O jeito, assim, que eu digo é... O intervalo entre os tiros, tá ligado? Tá realmente muito frustrante, velho. Pô, muito estranho, muito estranho usar essa arma, mano. Eles não mudaram isso, tá bom? Isso daqui já tava dessa forma há muito tempo. Mas, velho, sei lá, tá ligado? Não sei se é também porque tá dando um lag desgraçado aqui também, isso tá me incomodando mais ainda. Mas, velho, tá muito... Sei lá, tá ligado? Não tá fluido de jogar, mas é igual a trituradora. Ao invés de esses caras balancearem no dano, eles deixam a arma lenta de atirar, tipo... Não vejo muito sentido nesse tipo de coisa, tá ligado? Ah, vem cá, volta aqui. Olha isso, cara. Mano, de verdade, tá muito lagado agora o servidor. Mano, que azar, bicho, na moral. Mara que volte ao normal, mano. Mas, olha, 1.200 de dano, mano. Meus amigos, o bagulho tá god demais, hein, mano? Com relação ao dano, tá muito forte. Só que é aquela história, mano. Eu, honestamente, acho que não vai voltar pro meta. Tipo assim, a gente não vai ver isso daqui em final de campeonato, esse tipo de coisa assim, em endgame de jogadores que, de fato, têm um pouquinho mais de noção de jogo. Porque, velho... Ó, vou dar um upgrade aqui na minha arma. Porque, velho, o que acontece, mano? Bagulho, sei lá, tá ligado? Tipo assim, é muito lento pra poder atirar. É uma parada que, de fato, tá bastante lenta. E, tipo, nesse tipo de gameplay, nesse tipo de final de partida e tudo mais, você tem que proporcionar o maior dano possível no seu inimigo de forma mais rápida, né? Porque, obviamente, que cada tiro conta e pode ser muito grave você errar um tiro ou então você não conseguir matar o cara rápido. Enfim, vocês sabem, vocês são ligados, vocês que participam de campeonato ou que já assistiram algum campeonato lá na Twitch. Então, tipo assim, sabe? Sei lá, cara. Eu acho muito broxante. Mano, no começo do game, era tão gostosinho jogar com essa arma, velho. De verdade, vou até ver se tem algum vídeo aqui no canal. Eu vou linkar no card e também na tela final pra vocês poderem ver como é que era antigamente. Porque, de fato, cara, era muito melhor, velho. Enfim, vambora, mano. Vambora. Enrolar a galerinha dos Nuggets aqui. Boa. Já foi embora. Meu Deus do céu. Desimei o maluco em meio segundo. Só que, tipo assim, o dano dela tá muito bom. Mas, como eu disse, não é o tipo de arma que eu vou sempre usar. E que a gente vai sempre ver. Por exemplo, teve um campeonato lá no sábado de Helmy, né? Tudo mais. O famoso Sabadão Royale que tá acontecendo todos os sábados lá na Twitch. Pra quem não sabe, todos os sábados, às duas da tarde, tá acontecendo esse campeonato, tá bom? Pra poder entrar, é só você, de fato, tá no Discord da Organização Brasileira de Helmy Royale. Da famosa OBR. E entra na partida personalizada, tá ligado? Geralmente tem uma premiação. Enfim, eu digo isso daqui no momento que eu tô gravando o vídeo, tá? Eu não sei se daqui um ano, dois anos, vai tá da mesma forma. Mas eu vi que, tipo assim, a galera não tá usando isso daqui. A galera tá usando o cajado de raios. Que amanhã, inclusive, vai ter vídeo dele aqui no canal. Então, tipo, sabe? De fato, não é aquela coisa que tá realmente muito competitivo, né? Dá pra jogar uma partidinha pra zoar e tudo mais, dá. Tá dando um dano muito grande, tá? Isso daí é fato, tá ligado? Muitas vezes você dizima seu inimigo em segundos. Porém, em campeonato em si, eu não notei muito a galera usando, velho. Sendo bem sincero. Nossa, runa de headshot, acho que vai me ajudar muito agora. De resto, eu vou quebrar, mano. Mas, nossa, runa de HS, será que vai dar bom com essa runa aqui, mano? É pior do que tava antes, obviamente não fica, né? Porque o auguro realmente melhora bastante. Mas vamos ver, eu vou tentar focar um pouquinho mais em headshots. Ó, vamos ver em quanto tempo dá pra gente fazer o loot goblin. Ó, o fato de acertar os três tiros ajuda muito, cara. Olha isso, já proporcionei mais de 3 mil de dano nesse Zé Beleza. Nossa senhora, meus amigos. O bagulho tá god, hein, mano? Na moral. É que o efeito de fogo, né, mano? Como eu falei pra vocês, o efeito de fogo, ele, mano, é absurdamente melhor do que os outros efeitos. É simplesmente isso, porque, tipo, proporciona muito mais dano. Lógico, é importante, de repente, você ver o inimigo através da parede, com efeito de raios e tudo mais. É legal, lógico. Porém, isso daqui, cara, é bizarro, mano. Eu fiz o duende em menos de 30 segundos. Eu vou tentar fazer o outro aqui. Vai aparecer, acho que é aqui pelo meio da cidade. Não tá lá pra trás, mano. Deixa quieto, vai. Como só falta 30 segundos, não vou fazer, não. Mas, cara, o dano dessa arma tá muito bacana mesmo. Tipo assim, o que eu recomendo você usar é média distância, tá ligado? Calma. Meu Deus, o que? Eu tomei foi pro fogo ou foi pro outro coisa, ó? É realmente headshots? Eu não acertei muito aqui, não, mano. De forma muito fácil, né? Beleza. Nossa, vou quebrar. Ai, não dá pra quebrar isso daqui. Droga. Vou ter que fazer alguma coisa na forte pra poder quebrar essa arma leste. É, na moral. Eu não quero correr o risco de ninguém pegar essa arma de bote, velho. Na moral. Nossa senhora, quanto dano que essa galinha tem. Quanto dano não, quanta vida que essa galinha tem. Ah, beleza. O foguinho lendário. Mano, eu jurava que essa hunter ia tá de... De... De Arbalest, de verdade, mano. Quando eu vi que era hunter, já peguei e falei, hum... Vai dar ruim. Mas beleza, que bom que ela não tava... Ela tava com um cajado de pedras lendário também, assim como eu. E agora tem eu e mais dois caboclos aí pra poder... Ver quem é que vai sair com a vitória royale. Vambora. Eu acho que jogou torreta. Nossa senhora. Eu não vou descer porque eu sei que você tá de torreta, minha filha. Não sou moleque. Ela provavelmente deve estar usando a mesma maestria que eu, inclusive. Tchau. Tchau. E aí Que? Como assim eu tô proporcionando esse dano nela? Ah, veio o third party Vou dar uma fugida Restoring some health Ok Meu Deus Meu Deus O que? O que? Travou o modem ali da maga no final Como assim? Travou a paçoca total ali, minha filha Não sei se a conexão dela caiu Não sei se o cérebro dela caiu no chão Ela tava procurando ali pra poder pegar Mas enfim, foi muito bacana esse final Foi legal porque ficou duas pessoas com cajado de pedra de fogo Tá ligado? Então vocês viram que de fato ele tá muito forte Porque eu passei muito aperto E consegui ganhar Tá bom? Então dá uma olhadinha nesses outros vídeos aí Que eu postei relacionados à atualização O B23 Pra você poder ficar por dentro de tudo Que você quiser Beleza? Então tamo junto galera Um abraço a todos Valeu, falou Fui